Fala galera, beleza? Hoje é quinta-feira, vai ter uma livezinha aqui, como sempre, né? E o Aldão tá vindo pra cá. E eu tô com um negocinho aqui, ó. Aqui, chama Pedro Liquid. É um jeito de espirrar no Aldão isso aqui, ver se ele vai vomitar, se ele vai ficar risada. A risada não vai dar pra tomar bufé de pacar. Então, ó, fica ligado aí, vamos ver se ele vai cair. E é nóis, tamo junto. Eu adoro pênis. Eita, meu comprimento, né? E aí? Mas você tá ligado, você que vai jogar, né? Eu já vi o começo, cara. Vamos ver, né? Vamos ver o que ele quer. Isso aí, ó! Carne, essa porra. Ai! 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 Caralho! Ai! Cara, saiu pra parede, velho! Eu vou tomar no cu, filho do marco! Fala galera, tamo aqui acabando a live. Já era. Tô só nao aqui fazer uma abertura. Vamos ver. Vamos. Não, não vi a bolsa. Não tá, deixa. Vamos pegar a água! Fala na live! Fala! Ai, Natan, deixa pra ir pulando, cara! Chegadinha do malandro! Que cheiro de bosta de velha! Tem algum bagulho aqui! Nossa, que cuzão! Abre isso ai animal! Nossa, ta fudido velho! Nossa, que cuzão mano! Ei, ta da hora? Nossa, eu queria dar fumo! Nossa, ta ainda no olho animal! Não! Tá tentando? Tá! Nossa mano! Abre essa porta! Pelo amor de deus velho! Nossa! Vou arrumar essa porta ai! Nossa mano! O que 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 isso? O que que é isso? O que que isso? O peito líquido lá, Fênix! Ai galera, deu certo mano! Nossa, de uma vez! Que que isso cara? Ai, você vai dormir aqui agora! Que cacinho tinha isso na minha vida! Parece que eu to no jogo! Nossa! Nossa, eu vou me dar mano! Vai, mas sente o bagulho ai! Você ta louco! Que é muito fedido mano! Você ta louco! Ficou na minha mão! Não vou tirar essa ai não! Nossa! Tava acabando a live! Ta ao vivo aqui ainda! E eu resolvi fazer essa pegadinha com meu amigo! Que? Tira essa mão de mim! Tamo junto galera! Obrigado! Falou gente! Falou galera! Valeu! Tchau!